Como que pode a gente gostar tanto de alguém sem nem conhecê-lo de verdade? Será que é porque a gente acha que conhece? Não, você não tá no canal errado não. Eu sou o Ligengar, quer dizer, será que eu sou mesmo? Melhor dizendo, esse é o canal Ligengar de Pokémon. E esse é um vídeo de Pokémon. Sobre a introdução e gostar de alguém que realmente não conhecemos, esses dias me peguei pensando sobre o Mimikill. A gente ama o Mimikill. O Mimikill é um dos Pokémon mais populares de Alola, se não for o mais. Mas a gente nem sabe quem realmente é o Mimikill. E por que a gente gosta tanto dele? Bom, provavelmente por causa da sua história. Todo mundo conhece, mas de forma resumida, a verdadeira aparência do Mimikill é tão aterrorizante que pode levar à morte qualquer pessoa que vê-la. Na verdade, isso já aconteceu pelo menos três vezes segundo a Pokédex, com um acadêmico que viu o Pokémon, o treinador que passava quando uma rajada de vento revelou o verdadeiro Mimikill, e um cientista que espiou sobre o disfarce do Pokémon. Para evitar esse tipo de acidente e poder se aproximar de pessoas e outros Pokémon, ele se esconde. E o quão triste é você ter que esconder o seu verdadeiro eu para ter a chance de alguém gostar de ti. Mas a gente meio que não faz isso o tempo todo. Bom, a escolha do disfarce do Mimikill foi perfeita. Pikachu. Pokémon mais famoso do mundo, todos os holofotes virados para ele, todo o amor do universo para o Pikachu. E dessa forma, se parecendo com um Pokémon tão querido, talvez sobrasse um pouquinho de amor para o Mimikill, né? De forma semelhante, a gente se adapta a ambientes que somos expostos para pelo menos evitar alguma rejeição inicial. Até onde eu sei, ninguém gosta de não ser gostado. Mas enfim, eu não vou generalizar, então vou falar de quem eu tenho propriedade para falar. Ou pelo menos eu acho que tenho. De mim mesmo. Você que está aqui já me conhece. Ou acha que me conhece. Ou não acha nada também. Enfim. Muito além do Ligengar, eu sou o Leandro. Tal qual o Mimikill faz com seu disfarce, o Ligengar é aquilo que o Leandro escolhe tornar público na internet. De forma resumida, é o meu amor por Pokémon. Mas é inevitável que a partir daí, muitos que me assistem, criem versões. Teorias do que eu realmente sou. Das piores às melhores. E quiseram, Arceus, que essas versões que vocês concebem de mim ficassem só no campo da teoria. Mas a grande verdade é que vários Eus são criados por vocês com base no pouco que me conhecem e está tudo errado. Ou melhor, com base naquilo que eu torno público e está tudo errado. É uma maluquice completa, né? Eu acho que eu já até me perdi. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente e reativa, odeio repetir a mesma coisa duas vezes e isso acaba me levando a discussões desnecessárias. Mas o Ligengar, ele não se envolve em treta. Eu já vi muita gente falando mal de mim pela internet e o que eu fiz? Nada. É muito raro responder algum ataque ao canal ou à minha pessoa. Ou melhor, ao eu que quem me ataca acha que eu sou. Deu pra entender? Ela nem me conhece de verdade. Pode achar que sim, mas não conhece. E é ainda mais raro eu fazer vídeo sobre isso. E não, esse vídeo eu não estou fazendo porque rolou algum tipo de treta. É só uma reflexão mesmo. Mas por que eu escolhi não responder na internet sendo que na minha vida pessoal talvez eu respondesse? É bem difícil de responder. Provavelmente eu passei anos tão focado no canal que eu não me permiti esse tipo de distração. foram nesses anos que o canal acabou crescendo e dando certo. Mas talvez tenha sido também pra me proteger e evitar esse tipo de dor de cabeça. Ou então pra manter esse tipo de problema no campo virtual bem longe da minha vida pessoal. Ou então talvez eu só não quisesse ser essa pessoa reativa na internet. De novo, é muito difícil de responder isso. E agora alguém vai dizer então o Ligengar esconde o verdadeiro eu dele pra que gostem dele assim como o Mimikyu? Tudo isso é uma farsa. Não, calma. Não é bem assim também. O meu conteúdo nunca foi sobre mim. Eu não sou um blogueiro, não faço vlog, nada desse tipo. Ok, às vezes sim, mas vocês entenderam. O cerne do conteúdo do nosso canal não é isso. E sim, Pokémon. Então como eu disse, a parte que eu decidi expor de mim foi o meu amor por Pokémon. Só que eu não sou apenas isso, um fã de Pokémon. Eu sou muito mais. Filho, irmão, sobrinho, neto, amigo, namorado, jornalista, flamenguista, carioca, suburbano. E eu não gosto só de Pokémon também. Eu gosto de tanta coisa, outros jogos e animes, de viajar, de comer, de conversar, de fazer absolutamente nada. Sério, vocês sabem quantas vezes já me perguntaram qual o meu anime favorito depois de Pokémon? Como se eu, por ser o Ligengar, já tivesse o anime de Pokémon como número 1. Só que, desculpa, não é não. E pra quem ficou curioso, os meus animes favoritos são Death Note Mob Cycle. Jogo sim, Pokémon Silver é o meu favorito. Enfim, tudo isso é pra dizer que eu sou muito mais do que o Ligengar, mas calhou de o meu eu que cresceu na internet fosse o meu eu fã de Pokémon. E eu nem vou entrar naquela conversa de que por trás de todo criador de conteúdo tem um ser humano, então às vezes, muitas vezes, na verdade, a galera passa do ponto. Eu acho que todo mundo já entendeu que a internet meio que funciona assim, principalmente no Brasil, infelizmente. Enfim, eu posso ter perdido a meada do tema do vídeo, mas eu acho que enquanto eu escrevia, eu consegui entender a grande diferença entre eu e o Mimikill. Quem gosta do Mimikill, gosta por causa da história dele, mas vocês não sabem a fundo a minha história, a história do Leandro. Então, quem gosta do Ligengar, gosta porque temos algo em comum, nosso amor quase sobrenatural e inexplicável por Pokémon. Antes do canal, eu não tinha muito com quem conversar sobre Pokémon. agora eu tenho várias pessoas. Vocês. E vocês tem o canal. Eu queria que cada um de vocês conhecesse o verdadeiro Leandro. Uns iam gostar, outros não. Eu também. Ia gostar de alguns de vocês, de outros não tanto, é a vida. Faz parte. Mas a grande verdade é que isso é impossível. Então, mesmo com o filtro da internet, fico feliz de termos nos encontrado assim. Um fã de Pokémon do lado de cá e um fã de Pokémon do outro lado da tela. Eu falei que esse vídeo ia ser sobre Pokémon, né? Mas é também uma reflexão. Dessa vez, principalmente pra mim mesmo. Mas, se o que eu disse aqui serviu de alguma forma positiva pra vocês, eu fico feliz também. Essa temática do eu e do verdadeiro eu no mundo em que estamos cada vez mais digitalizados me pega bastante. E não, antes que alguém se pergunte, eu não fico chateado quando alguém começa a achar que eu sou alguma coisa e eu não sou. Lógico que ninguém gosta de ser hateado, rodeado, mas, eu já entendi que faz parte. Mas eu não ligo muito pra isso porque, na verdade, talvez nem eu mesmo saiba quem eu sou. Fazer essa divisão entre o eu digital e o eu da vida pessoal é muito difícil. Na verdade, tem ficado especialmente difícil nos últimos anos e eu não sei porquê. Talvez porque eu tenha mergulhado mais na internet e em outras redes sociais. Antes, eu só fazia meus vídeos que eu estava no YouTube e era isso. Mas agora, uma boa parcela da minha vida e eu acredito que da de muito de vocês está na internet e isso é muito louco. Mas enfim, agora sim eu tenho certeza que eu já estou divagando e pra gente não correr o risco de eu me perder completamente nesse vídeo, melhor a gente parar por aqui. E quem sabe eu volte em algum dia com mais uma dessas reflexões malucas. Claro, sempre tentando traçar um paralelo com o Pokémon, como eu já fiz, por exemplo, com o Minion, outro monstrinho que eu sou apaixonado muito por conta do tipo de reflexão que ele me causa. Assim como o Mimikyu. E é isso, fantasmas. Já que muito provavelmente a gente não vai se conhecer todos profundamente e completamente um dia, que pelo menos a gente se conheça pessoalmente uma vez. Tomara que aconteça, mas se não acontecer, saibam que eu desejo tudo de melhor pra vocês, beleza? Que todos os seus sonhos se realizem e que vocês nunca enjoem de amar Pokémon. Isso é muito bonito de se falar, mas a verdade também é que o meu canal depende que vocês continuem gostando de Pokémon, então fiquem comigo, beleza? Enfim, brincadeiras à parte, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, se gostou desse vídeo deixa o like, compartilha com alguém que você acha que gostaria de ouvir essas palavras e no mais é isso, se embora rumo aos 900 mil fantasmas, cada vez mais a gente tem mais pessoa pra conversar sobre Pokémon. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau.